Bem, eu não posso terminar as perguntas sem ouvir a experiência do ministro Marcílio, que serviu em Washington, e poderia talvez nos trazer aqui as suas impressões e as suas perguntas, por favor. Talvez seja também mais um comentário do que uma pergunta, embora embuta uma pergunta também. É que não vi na discussão falar muito do fenômeno mundial, quer dizer, algo que se parece um pouco com o que o Freud, em 1930, escreveu no seu Das Umberhagen der Kultur, quer dizer, o mal-estar da civilização, isso permeia não só os Estados Unidos, mas todos os países democráticos. até pondo um pouco em questão a legitimidade, digamos assim, da democracia liberal em termos de deliver realmente algo que seja compatível com os anseios da população. Quanto à discussão sobre globalização, eu acho que a mudança tecnológica foi muito mais importante do que a globalização, quer dizer, e quanto a esse problema da igualdade, realmente em alguns países, como nos Estados Unidos, a desigualdade aumentou, mas mundialmente, e isso eu vejo nas conferências internacionais, quando eu as assisto, a China e a Índia sempre começam dizendo que devem a sua grande recuperação mundial à globalização. Então, eu acho que é um fenômeno, é uma faca de dois gumes, né? E agora me preocupa bastante esse mal-estar que se vê na França com a Le Pen, se vê um pouco na Holanda, em outros países, na Espanha, é realmente há um certo mal-estar, um certo desencanto pelo mundo como ele está organizado e o que o Jan Brema chama de G0, né? Quer dizer, a ausência de uma liderança, tanto de liderança em termos de país, como liderança em termos de, dentro dos países, líderes realmente, como se conheceu no passado, talvez seja um posto um pouco nostálgico esse comentário.